Mas é bonito dizer que não me arrependo mais Se eu pudesse, se você pudesse, voltaríamos atrás Se eu pudesse, se você pudesse, voltaríamos atrás Se eu tivesse a lista de todos os enganos que eu acho Que comecei Faço que em frente chegaria o mundo de volta aqui Depois de dar a volta ao mundo todo Veja bem o que eu acho Pode não ser exatamente o que você acha E algumas coisas podem parecer erradas E sempre que você esperar demais de mim Eu vou decepcionar E sempre que você esperar demais de mim Eu vou fazer o que eu sei fazer melhor Se eu pudesse, se você pudesse, voltaríamos atrás 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 Se eu pudesse, voltaríamos atrás Se eu pudesse, voltaríamos atrás Se eu pudesse, voltaríamos atrás Obrigado Obrigado